Olá, está começando Em Questão. Hoje falaremos sobre educação e segurança no trânsito. Está aqui comigo a coordenadora do programa Educa Trânsito, Lélia Toffoli. Seja bem-vinda, Lélia. Obrigada, Guilherme. Lélia, bom, nós deparamos todos os dias com notícias de acidentes de trânsito, população, já nos surpreende mais com isso. Como que podemos, qual a importância de criar, na verdade, programas educacionais voltados para o trânsito? Os programas, na realidade, eles começam lá pelo artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro, através da Lei 9.503, barra 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. E, a partir daí, então, os artigos, as resoluções, as portarias, começaram a ter o seu movimento natural da lei, pelas necessidades, pelas circunstâncias. Então, o programa de segurança e educação para o trânsito, educa trânsito, ele vem ao encontro da municipalização de trânsito, que, a partir de 97, cada município, então, tem a sua gerência de trânsito e, consequentemente, a parte de educação para o trânsito. Em cima disso, o que é o programa Educa Trânsito? Como a gente pode explicá-lo? O programa de educação para o trânsito, hoje, ele está na Secretaria de Mobilidade Urbana. Hoje, o secretário é Miguel Caetano Passini. E tem, também, a gerência de trânsito, os agentes de trânsito. E a parte de educação, que foi a minha cedência da Secretaria de Educação para a Secretaria de Mobilidade, para que, então, fizesse a aglutinação dos três E's, como a gente estava comentando, da educação, da engenharia viária e do esforço legal, que é os agentes de trânsito. E aí, então, fazer todo o processo educativo. Quais projetos que são desenvolvidos pelo Educa Trânsito? Tu vinha me falando de alguns deles, desenvolvidos nas escolas, enfim. Isso. O Educa Trânsito, estamos desde 2010. Trabalhamos junto com algumas instituições afins, voluntários, a nossa equipe, os agentes de trânsito. E temos alguns projetos. Este ano, nós fizemos o segundo charge no trânsito, em parceria com o Jornal A Razão. E também com o cartunista, o chargista, Fábio Vasconcelos, o Vasque. Que esse projeto, então, ele visa oportunizar os alunos do oitavo, nono ano e EJA a desenhar o trânsito através de charge. Uma maneira satirizada de como o pedestre, ou então o usuário da via, se comporta no trânsito. E assim, satirizar e levar uma mensagem de uma maneira lúdica. E esse ano foram muito bem os trabalhos. Foram quatro escolas, sendo três de EJA e quatro de oitavos e nonos anos. Então, são duas etapas. A primeira etapa, há toda uma palestra com os alunos e os professores, dando as normativas de circulação e conduta. Também levando para eles a parte dos professores, trabalhar com a transversalidade, a interdisciplinaridade. A sinalização, que quando eles colocassem na charge, eles teriam que colocar uma placa que estivesse conforme àquilo que eles queriam. Por exemplo, uma placa de pare. Eles tinham que colocar uma placa que é de regulamentação, oitavada, com a cor vermelha, com o branco. Então, eles não poderiam fazer uma charge fora desse contexto, do Código de Trânsito. E a segunda parte, então, o Fábio Vasconcelos ia na escola para que as crianças colocassem a ideia. Não estávamos exigindo o desenho, uma profissionalização do desenho, mas que eles conseguissem colocar aquela ideia no papel. E a criatividade era nosso ponto principal. E aí, então, os professores trabalharam dentro das disciplinas, das diferentes disciplinas, e saíram charges maravilhosas. Como que foi a recepção por parte dos alunos do projeto Educado Trânsito nas escolas? Nesse projeto de charge no trânsito, segundo ano, os alunos, este ano, o Vasco e eu utilizamos uma metodologia diferenciada. Após a charge, os alunos, alguns alunos, assinavam junto com o Vasco. Então, houve uma certa proximidade. A EJA, onde nós temos alunos que já estão dirigindo, que são da etapa 4. E eles contavam suas histórias. Muitos deles, hoje, estão na etapa 4, o Otão já está no segundo grau. começou que, na alfabetização, para tirar a carteira de motorista, é necessário ser alfabetizado. E a contemplação da etapa 1, na EJA, também era para isso. Para que eles pudessem ter o letramento necessário para conseguir a renovação da carteira de motorista. Então, veja só que histórias que a gente colhe durante essa prática educativa. Lélia, nós conversávamos há pouco que, além dessa conscientização das crianças nas escolas, também é importante a conscientização dos pais para que a gente chegue num resultado positivo, no caso do EducaTrânsito. Qual que é a importância dessa conscientização dos pais? Uma boa pergunta. Os pais têm, vamos dizer assim, uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade não só na palavra, mas também em atitudes. Por quê? Porque muitas vezes, eu digo nós professores, nós trabalhamos todo um processo de ensino, de aprendizagem, e a criança se torna multiplicadora. Ela leva para a sua família. A professora falou isso, a professora disse que deve usar cinto de segurança, tem que ir na cadeirinha, se beber não dirija, o sinal amarelo, cuidado, atenção, não dá vez para o pedestre. Então, muitas dessas questões de crítica entre pedestre e condutores é trabalhado, suas posturas, seus hábitos. E muitas vezes, os pais chegam e dizem, olha, como eu já tinha comentado um dos exemplos, a tua professora trabalha isso lá na escola, aqui quem manda sou eu. E a criança, de repente, está numa heteronomia moral, até provavelmente da idade, dos anos iniciais, os anos finais, que lá, pelos 13, 14, 15 anos, ele vai adquirir uma autonomia moral. E onde ele vai saber que ali, se é o pai que estava certo ou se era a professora. Mas até então, o coitadinho, a coitadinha, não vai saber como se portar, porque o pai manda de um jeito e a professora ensina de outro. Então, eu peço muita atenção para este processo, que as escolas já estão, cada uma está contemplada no PPP, no projeto político-pedagógico. Já não é só uma temática transversal, interdisciplinar, mas ela é um tema que é uma diretriz nacional, desde 2009. E sendo uma diretriz como tal, ela é obrigatoriamente trabalhada, assim como o meio ambiente. Lélia, outra questão interessante, além da conscientização dos pais, também é importante a conscientização dos pedestres. tu vinha me falando ali até sobre questões de vestimenta no trânsito e sobre questões até do pedestre se orientar, já que o motorista sabe o destino dele por as ruas que ele vai trafegar. Tu falaste que é importante também o pedestre se orientar no trânsito nesse tipo de questão. Gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a importância da orientação dos pedestres. Isso. Tem um desenho muito... Até ele está no Google. Lá tem o desenho da faixa de pedestre normal, com as suas placas, as suas sinalizações todas. E cada um na sua obediência e observância, tanto pedestre quanto motorista. Tem uma outra que está toda desenhada faixas de pedestre. E essa é uma atitude corriqueira do pedestre. Ele acha que pode atravessar em qualquer lugar. Que ele pode... Que ele não precisa obedecer as sinalizações de trânsito. E tem um outro desenho onde tem uma faixa contínua. Onde o motorista acha que ele também tem a condição que a rua é dele e ele não precisa parar para o pedestre. Então, esse está o conflito. A geração de conflitos entre pedestre e motorista. Porque cada um acha que tem a sua vez. E não é assim. O pedestre tem o direito dele de atravessar na faixa semaforizada. Com o semáforo ou não. Ali no artigo 26 do Código de Trânsito, diz assim, que os usuários das vias devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. Então, vamos citar a rua do acampamento. Ali entre a loja Riachuelo e a Graziotin. Ali. A 50 metros tem uma faixa semaforizada. E o que os pedestres fazem? Eles atravessam fora. Atravessa ali entre uma loja e outra. Entre os carros. Então, isso, se por acaso um pedestre for atropelado, como se diz ali, o advogado pode constituir defesa alegando o artigo 26 que o pedestre tinha uma faixa semaforizada para ele atravessar e ele não atravessou ali. Então, tem que ter muito cuidado. Após o Código de Trânsito, tem lei para todos, tanto como direito como dever. Lélia, como que ações promover, como você me falou agora há pouco que tinha uma ações que até uma mãe de uma aluna parabenizou que a aluna tinha dado explicações para ela sobre o trânsito. De que maneira fazer com que essas informações que as crianças estão tendo na escola passam para o dia a dia delas e para a experiência delas com o trânsito? Eu acho que é na prática diária. Através das informações colocadas pelos professores, os pais também fomentando essa informação somada à prática diária. Que nem o ato de escovar os dentes, tem que ter prática diária. E nesse episódio que comentaste foi numa blitz educativa na Semana Nacional do Trânsito de 18 a 25 de setembro. Que este ano a gente teve através do secretário gentileza no trânsito gera mais gentileza. Na busca do resgate da solidariedade da gentileza do respeito mútuo de dar a vez em prol da paz, em prol da vida. E nós estávamos numa blitz. Então, anteriormente foi trabalhada num processo educativo na escola. Cada professor trabalhou com sua turma o trânsito. E cada aluno fez o seu folder, fez o seu bilhetinho para que a turma que fosse selecionada para ir lá fazer a blitz entregasse. Então, isso aí a gente diz a leitura de mundo, e cada um sujeito da ação, bem uma proposta freiriana. E essa turma que foi lá distribuir os panfletos, nós fizemos um cordão humano. E nesse cordão humano foi ali na frente da Susevê, onde tem duas faixas de pedestre, na frente da Riachuelo e outra ali perto da Susevê, na esquina. E as pessoas insistem em atravessar entre as faixas. O que que aconteceu? Essa menina foi lá e interpelou essa senhora. E essa senhora, então, estávamos eu e mais duas professoras, e ela disse, puxa, eu tive que receber um puxão de orelha de uma criança e que me fizesse atravessar na faixa de pedestre. Então, como ela diz, pensar o trânsito, porque geralmente é o motorista que pensa o trânsito, que rua ele vai, que ele vai para chegar ao seu destino, e o pedestre para chegar ao seu destino, ele não pensa. Ali tem uma faixa de pedestre, eu vou um pouquinho, caminhar um pouquinho mais para ter uma atitude segura. E como a gente comenta nos diálogos de trânsito, tu saíste da tua casa, do teu apartamento, colocaste os pés na calçada, tu já está na mobilidade. Então, tu tem que pensar o trânsito para que esses conflitos não aconteçam. Lélia, de que maneira projetos como Educar Trânsito podem se aproximar das universidades? Aqui em Santa Maria, por exemplo, também. Isso. O programa, ele cumpre ali o artigo 76 do Código de Trânsito, que diz que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola, no ensino fundamental, no segundo grau e terceiro grau. Então, cada instituição tem a sua parte a fazer. O município, ele está fazendo a parte da pré-escola e o ensino fundamental. Trabalhamos também com as escolas estaduais, com palestra, capacitação dos professores também, e, consequentemente, também com blitz educativas. A nossa gerência de trânsito, os agentes de trânsito, agendam palestras e simulação de trânsito também, blitz educativas, para ir até a escola. Então, mas primeiro começa com as palestras e depois, então, uma parte prática, uma parte teórica, perpassando por todas as leis e uma parte prática, então, para colocar a teoria no habitual. E o segundo grau são as escolas que estão com os alunos mais adolescentes, já se preparando para uma primeira habilitação, né? Então, ali tem que ter um reforço de tudo aquilo que foi trabalhado no primeiro grau. E as faculdades, as universidades também têm que contemplar lá nos seus PDI, nos programas de desenvolvimento institucionais, como nas escolas de primeiro grau, que é os PPPs, os projetos políticos pedagógicos, né? Para quê? Para que esse artigo do Código de Trânsito seja contemplado, né? E que, então, forme um processo educativo atingindo todos os níveis educacionais. E que outras políticas públicas podem ser realizadas para diminuir esse número alto que nós temos de acidentes e até envolvendo fatalidades? São as campanhas que cada instituição faz, como o SESC-Senate, os CFCs, grupos de maior idade, a Câmara de Vereadores também. Então, cada segmento fazendo a sua parte, no geral, soma. Soma que há um uma conjugação de verbos que é vida. E aí, então, o esforço é maior. Lélia, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a década mundial de segurança no trânsito. Tu vinha me falando agora há pouco, de 2011 a 2020, temos essa década mundial de segurança no trânsito. Isso. na realidade, foi promovida pela Organização Mundial da Saúde e a ONU. Por quê? Pela mortalidade no trânsito. Veja bem, Santa Maria coloca 16 carros por dia no trânsito. Carros novos. E agora, imagina, como Santa Maria é um polo, vem também de outras cidades. Então, agrega, ele é um agregador. Então, tem município que trabalha, tem município que não trabalha o trânsito. E aí, os municípios pequenos, vamos dizer, as pessoas estão acostumadas a não usar cinto. Cidade pequena. Aí, vem aqui e aí não usa cinto também. Porque é o hábito que faz. Alguns, eu não vou dizer todos, alguns. Então, isso, eu acho, tem que ter também a campanha lá nos seus municípios, com mais ênfase, mais enfáticos. E quanto à década, a década mundial de segurança no trânsito, 2011, 2020, é uma grande campanha. É mundial esta campanha. Atinge as secretarias de saúde, principalmente, principalmente pelos sequelados. Os mortos, como a tua estatística que tu tens aí, é muito grande. E os sequelados? Que hoje estão em cima de uma cama, estão em cima de uma cadeira de rodas. e esses, então, são os que falam do que é o trânsito, né? E que, como nós estava comentando, atrás do condutor tem um ser humano. Na rua tem um ser humano, tem um pedestre, tem um condutor. e não é um acidente. O Código de Trânsito ele coloca como um evento. E esse evento é através de negligência, imperícia e imprudência do condutor. Lélio, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no In Questão e desejar sucesso no programa que tu siga conduzindo o programa dessa forma que tem sido muito bem bem aceita. Obrigada. Bom, In Questão vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença da Lélia Toffoli e hoje falamos sobre educação e segurança no trânsito. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e no canal da TV Campus no YouTube. Até mais!